Música Então tá bem, sozinho e mais ninguém No Fred eu sou um novo, segurança ok Com bonecos nada além, me informei também Que da meia noite às seis, eles circulam e vem Assustador eu sei, mas eu não recusei E agora eu sou refém, de um medo que me tem Parece que eles me veem, nas câmeras não sei Com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem Sinto desespero, não era pra ter medo Pois eles são robôs e formas de brinquedo Olho pro relógio em todo momento Se eu não chegar às seis, então prepare o meu inteiro São cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, entro de um lugar assustador São cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No Fred talvez seja, minha última noite Viu, você tão bem sentiu, quando a porta se abriu Coração anil, pois você sabe o que viu Um brinquedo infantil, causando calafrio Passou no corredor, já era assim, não ouviu Ouviu, não faça nenhum pio Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio Na câmera surgiu, depois logo sumiu Eles tão me procurando e meu medo se atraiu Não é jogos mortais, mas eles vêm atrás Cuide o que faz, se bateria não há mais Vai ser tarde demais, aqui não existe paz Preso em cinco noites que não acabam mais De puro medo e terror, são cinco noites Entro de um lugar assustador Cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No Fred talvez seja, minha última noite Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, centro de um lugar assustador São cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No Fred talvez seja, minha última noite Yeah, player dolls Cinco noites no Fred Não sei se eu fico vivo hoje Talvez seja, minha última noite E aí Eu vou cuidar